Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje pessoal, estou trazendo aqui para o canal um jogo completamente diferente do que vocês estão acostumados a assistir. Ele se chama The Forest e ainda está no estágio alfa. Para ser mais exato, ele está na versão 0.14 do estágio alfa nesse exato momento. Eu tive que atualizar o jogo antes de começar a gravar esse vídeo para vocês. Bom Pratis, mas por que você está trazendo esse jogo para nós? Bom, eu estou muito afim de fazer uma série aqui no jogo, onde vocês, patriarcas, vão poder participar. Eu vou estar explicando ela bem rapidamente agora para vocês. Bom, eu criei um Skype, onde vocês podem contatar a mim, conversar comigo por lá. E eu peço para que todos que tenham The Forest, por favor, me adicionem nesse Skype. E para quem não tem, também pode me adicionar. O endereço dele é patriarcas.pratisplay Vou repetir, patriarcas.pratisplay Me adicione lá nesse Skype que eu vou estar conversando com vocês. E eu não sei ainda quantas vezes por semana vai ser a série. Eu acho que vou fazer uns dois vídeos por semana. E ela vai se chamar The Forest Sobrevivendo com os Patriarcas. A cada episódio eu vou convidar um patriarca diferente que possua o The Forest na Steam para poder participar, beleza? E como é que vai ser essa série, Pratis? Bom, para quem não conhece The Forest, a gente cai de um avião e o nosso filho é sequestrado por canibal. Por um canibal bem loucão. Nessa ilha aqui possui diversos tipos de canibais, diversas aldeias diferentes. Essa daqui é uma aldeia. Por enquanto eu não encontrei nenhum, mas quando começar a primeira passagem da série é claro que eu vou zerar o jogo. Eu não vou começar com esse save aqui, eu vou começar do zero mesmo. Com o primeiro patriarca que eu escolher. Então, por favor, não esqueçam de me ensinar na Steam também, que é Pratisplay. E no Skype, que é patriarcas.pratisplay. Beleza? Eu estou rodando aqui o jogo a 60fps, então eu preciso saber também se vocês querem que eu poste os vídeos em 60fps e 1080p. Então, por favor, me diga nos comentários, tá? Pô, Pratis, eu quero que tu traga aí o The Forest a 60fps a 1080p. Ou, pô, Pratis, eu quero que tu traga aí a 30fps o The Forest, mas eu quero que continue em 1080p. Eu vou mostrar aqui pra vocês a configuração que eu estou rodando agora, ó. Está tudo no máximo, beleza? Tudo no high. Só não botei aqui o motion blur no high porque meio que me deixa confuso, me dá umas náuseas. Prefiri deixar no médio. E a resolução aqui está em 1280x720 porque o meu monitor não é Full HD. Aí ele só aguenta isso daqui. Beleza? Mas, gesta, tudo certo. Eu tenho absoluta razão e certeza que vocês vão curtir essa série, até porque vocês vão participar comigo. E eu também quero que vocês me digam se vocês querem que eu faça essa série com facecam, que nem eu estou fazendo agora, tá? Então, comentem tudo aí que eu pedi, que eu quero fazer um negócio muito foda, uma série muito foda aí pro canal. Acho que vou postar de uma ou duas vezes por semana da episódio de The Forest, sobrevivendo com os patriarcas. Tudo depende da avaliação e do desempenho desses vídeos, certo? Então é isso daí. Muito obrigado a todos. Por favor, não se esqueçam de avaliar este vídeo aqui, deixando seus likes e favoritos. Normalmente, comentem, porque vocês é que fazem o canal funcionar. Sem vocês, patriarcas, eu não seria nada e o canal nem existiria. Beleza? Então é isso daí. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo e fui!